Pessoal, eu estou gravando esse vídeo porque muita gente pergunta sobre o que fazer nessa conjuntura política e eu tenho visto também muita confusão na esquerda sobre o que fazer. Eu proponho aqui um acordo em alguns pontos básicos. O primeiro ponto, que não tem plano B. Lula é o plano A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Se tem uma coisa que a direita fica desesperada, a direita é a Rede Globo, eles ficam tentando dizer para o povo, olha, o Lula não é candidato. Nós não podemos jogar água no moinho deles, falar em plano B é isso. E sabe por que essa encrenca? Porque eles achavam no começo que havendo a condenação, o Lula já estava inelegível. Não, é porque as regras eleitorais são diferentes. A campanha que era de 90 dias agora é de 45 dias. Onde é que começa o processo de impugnação? Depois do registro. E sabe quando é que vai ser o registro? Dia 15 de agosto. E a gente vai registrar o Lula. Começa a campanha eleitoral, programa eleitoral de televisão. Aí começa o processo de impugnação. Eu acho que não dá tempo, mas eles podem fazer uma violência. Mas aí vai fazer no meio do processo, em setembro. O povo vendo tudo aquilo, a gente denunciando. Lutando para garantir que o Lula esteja na urna. Porque só o Lula derrota esse golpe. E a gente tem que lutar até o último momento para que ele seja eleito presidente da República. Então, pessoal, esse é o primeiro acordo. Não vamos dar munição à direita. Então, não falemos em plano B porque ele não existe. O nosso plano é o plano Lula. Segundo ponto. Eu vi uma matéria dessa aqui da Folha de São Paulo, que, sinceramente, eu não sei de onde a Folha tirou isso. Com certeza, essa não é a posição do PT. Pode alguém ter falado isso do PT. Mas, para mim, está completamente equivocado. O que diz? O PT avalia que crítica a Moro estimulou corporativismo e prega trégua. Ato de rendição. Após sucessivas derrotas na justiça e uma série de sinais desfavoráveis vindos do Supremo, o PT fez uma autocrítica e rendeu-se à conclusão de que pesados ataques ao juiz Sérgio Moro despertaram um sentimento corporativista em todo o judiciário. A sigla decidiu baixar armas e evitar provocações da atentação. E aí vai. E, pessoal, primeiro é o seguinte. Se a gente não tivesse feito essa campanha, falando da perseguição ao presidente Lula, denunciando o juiz Sérgio Moro como um juiz que não tem imparcialidade, um juiz que perseguiu o presidente Lula, que fez condenação sem provas. Se a gente não tivesse feito isso, nós tínhamos morrido calados. Porque naquela época o Moro tinha 90% de aprovação. Sabe como é que está hoje? Meio a meio. 50% acha que Moro persegue o Lula. Então essa é uma tese completamente furada. E a gente não pode abrir mão dessa narrativa de que houve um golpe no país. E o golpe foi atirado da presidenta Dilma e agora a perseguição para impedir que o Lula seja candidato a presidente da República. Eu falo tudo isso porque isso aqui tem influência no debate hoje. Tem gente que acha que a gente tem que ficar calado. Cala a boca todo mundo. Porque se a gente ficar calado, a gente pode ganhar um aliminar aqui e ali. Isso é um engano. Essa narrativa foi importantíssima de anunciar o Moro, o TRF4. Dizer como o Lula está dizendo que não respeita a decisão do TRF4. Porque aquela decisão foi uma farsa. Isso é fundamental. O sistema judicial está fazendo parte desse golpe. Então acreditar que a gente calando a boca, a gente vai resolver os problemas e ganhar um aliminar. Isso aqui é uma ilusão completa. O terceiro ponto que eu proponho de acordo é todo o poder às ruas, às mobilizações. É a gente não acreditar unicamente na via institucional. A gente tem que virar o povo brasileiro. Esse é um processo que leva tempo, que tem que ser construído de base. É montar os comitês de defesa do Lula e da democracia brasileira. Eu falo isso porque teve muita gente reclamando do Tom, meu, da Glaze, de João Pedro Stedley. O que esse pessoal quer? Primeiro, eles romperam o pacto da redemocratização de 88, da Constituição. Romperam tanto na área dos direitos sociais, quando aprovaram a emenda constitucional 95, mas romperam quando a gente fala dos direitos políticos. porque aquele pacto era o seguinte, todas as forças políticas, na verdade, fizeram um acordo de disputar o poder em cima de alguns princípios. Voto soberano, voto popular, eleições livres e democráticas. Eles romperam, rasgaram os 54 bilhões de votos da Dilma e estão dizendo que não aceitam que nós tenhamos um candidato para ganhar a eleição. Porque é isso que eles estão dizendo, Lula não pode ganhar, porque está na frente e representa o povo. E o que a gente ia dizer, então, para eles? A gente ia fazer um discurso manso? Não, a gente fez um discurso que eles estão jogando o país para instabilidade política e que nós estamos prontos para preparar e defender a democracia nas ruas. Fizemos certo. A outra coisa é em relação ao nosso povo. Porque, vamos falar sério, nós tivemos muito tempo o governo e nesse processo aí, tem um processo de institucionalização, de burocratização. Nós estamos forçando a linha para que a gente faça um giro para mobilizações de rua, para construção de base. Inclusive, muita gente, quando eu falei de desobediência civil, há muita ignorância sobre o tema. É preciso entender o que é desobediência civil, ver o que houve na história em cima disso, mas não. E tem por trás também, sabe o que, pessoal? O pessoal quando reclama que a gente vai indo para a rua, tem que fazer uma rebelião cidadã, é em nação. O que propõe nação? Ficar parados. Não, pessoal. A gente tem que tentar botar o povo na rua. E a gente tem que lutar. Eu não vou aceitar, eu não aceito. Essa prisão do Lula, para mim, é uma fraude, é um escândalo. E eu acho, sinceramente, que tem que ter reação. O povo tem que reagir. O povo não pode aceitar. E essas elites têm que saber que estão colocando o país numa situação como essa. O último ponto, pessoal, é que a gente tem que partir para a organização concreta das lutas. 19 a 23 vai ser uma semana importante de fevereiro, porque depois do carnaval eles estão querendo votar a reforma da Previdência. Tem que ser uma semana de lutas. Todos os estados desse país, estudantes têm que fazer ocupação. Eu sei que tem que... Todo tipo de mobilização tem que ser pensada nesse período de 19 a 23. Por fim, eu encerro, dizendo que nada é tão atual como a frase eleição sem Lula é fraude. É por isso que eu estou dando essa contribuição aqui agora. Eu volto a dizer, não é hora de uma esquerda frouxa, acomodada. A gente tem que forçar. A gente tem que apostar tudo nas mobilizações de rua. Eu sei que é um processo de construção. Por baixo. Na montagem dos comitês. Mas a gente tem que fazer isso. Agora é mais povo nas ruas e menos ilusão com a institucionalidade.